Ela tá de marquinha, e tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga minha cabeça, da cabeça da pinta, e tá novinha delícia. Música 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 God of war, God of pain, of suffering, of destruction, I chase redemption, that I know I can never deserve. Lend me your strength, give me the test, I'm a hundred men! Lend me your strength, 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 I'm a hundred men! I'm a hundred men! Lend me your strength, 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 I'm a hundred men! Meu cousin tem a grande analogia para Pereira Ele diz Ele é Thanos Ele está literalmente collecting fucking Stones E aí tem esse último bad guy Que é só em um bar em Brasil E aí ele tem que abrir ele O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 esperança do Tottenham ainda estavam latentes 5 a 2 ganha o poderoso Lionel Múnich 4 para o Bayern 0 para o Barcelona é um tanque de equipa merece esta vitória se alpateava esta goleada a única coisa que pode matar a Iron é a sua própria raça ok? então não deixe sua mente causar sua própria destruição 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 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 6 6 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 7 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 17 18 18 18 18 19